Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 31, Provérbios 31, 10. Mulher virtuosa, quem a achará, o seu valor muito excede, o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Os calão e linho, e de bom grado, trabalham com as mãos. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. Versículo 17. Singe os lombos de força e fortalece os braços. A mulher de Provérbios 31, é a mulher que Deus idealizou em sua palavra, que Deus desenhou em sua palavra. Eu gosto de pensar que Deus desenhou essa mulher como se fosse um retrato. Mencionando qual seria a nossa maneira de ser, o nosso jeito de ser enquanto mulher. As nossas atitudes, a maneira como Deus projetou e criou. Se você ler todos os versículos, você vai ver uma mulher extraordinária. Uma mulher que levantava de madrugada, uma mulher que cuidava da casa, uma mulher que cuidava do órfão, da viúva, que era organizada, na sua casa tinha mantas, ela não era pega de surpresa durante o frio. E você vai começando a ver as qualidades dela e você diz, meu Deus, como esta mulher consegue? E hoje eu quero compartilhar com vocês o segredo desta mulher. Ela só conseguia, porque Deus a habilitava para isso. Ela só dava conta de ministrar na vida do marido, de ministrar na vida dos filhos, de ministrar na comunidade, de ser uma mulher de força e de coragem. Porque Deus a fez assim. E nesta noite Deus vai te capacitar. Nesta noite Deus vai te habilitar. Talvez você está tão cansada, tão desanimada, diante de tantas provas. Nós somos uma geração de mulheres cansadas. Algumas mulheres aqui têm carregado todo o fardo da sua casa nos seus homens. Algumas mulheres aqui têm carregado o fardo dos filhos, o fardo do marido, o fardo do marido, o fardo do emprego e tantos outros fardos. Mas nesta noite Jesus diz, Vinde a mim, vós que estáis cansadas e sobrecarregadas. E eu vos aliviarei. O Senhor nesta noite te chama para trazer o teu cargo, para trazer o teu fardo pesado e colocar diante dele. E ele vai renovar as suas forças para você viver tudo aquilo que Deus projetou para você. Eu estudando sobre a mulher de Provérbios 31 e eu perguntando para Deus, como essa mulher conseguia ser tão ativa, reconhecida pelo marido, louvada pelo marido, louvada pelos filhos. E o Senhor compartilhou no meu coração que a palavra virtuosa, mulher virtuosa, quem a achará? Essa palavra virtuosa, que no português traz o sentido de virtude, de nobreza, de qualidade. Esta mesma palavra no original hebraico, ela traz o sentido de a força de um grande exército. A palavra virtual no original hebraico é chavio. Faça assim como se você estivesse balançando uma chave. Está muito desanimada. Gostei dos meninos. Chavio, não esqueça dessa palavra. Essa palavra vai trazer significado para a sua vida. A palavra que Deus usou para descrever a mulher era uma palavra que era usada para descrever a força de um exército. Quando Deus olha para você, minha amada, Ele não te olha como uma fracassada, como uma derrotada, como alguém que está só cansada de viver, mas Ele te olha como valorosa, corajosa, que tem a força de um exército para lutar e para guerrear. Eu amo quando eu ouço o termo assim, esta mulher é guerreira. Está alinhada com a palavra de Deus. Quando você diz que uma mulher é guerreira, é porque a Bíblia também diz que a mulher é guerreira. Aqui se você for ler Provérbios 31 no contexto original, você vai ver que por duas vezes, o escritor usou termos militares para a mulher. Agora, pensa bem. Nessa época, a mulher não tinha vez, não tinha voz, não tinha nenhum espaço. Em algumas nações, não tinha direito de herança. Essa mulher, ela era tão desvalorizada que se ela queimasse o pão, moças, ela poderia ganhar a carta de divórcio. A mulher era praticamente descartável, considerada segunda classe. Agora Deus vai e escreve a parte de um capítulo sobre a mulher que Ele criou. que não é ser inferior, que não é de segunda classe, porque Deus não faz acepção de pessoas. Minha querida, você é amada do Pai, valorizada por Ele e criada por Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Mulher virtuosa, mulher de coragem, mulher de força, mulher chavio, quem a achará? Aleluia, a sua família te achou, o seu esposo te achou, os seus filhos te acharam, essa igreja te encontrou. Aleluia. E essa igreja espera que você cumpra com excelência a mulher de coragem e a mulher de força. Eu sei que sozinha, talvez você não consegue. São tantas coisas, da hora que amanhece até a hora que anoitece. Mas a graça do Senhor é suficiente. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E o poder de Deus vai se aperfeiçoar na vida de mulheres aqui, na vida de homens aqui, para que vocês se levantam e cumpram os propósitos do Senhor. Esta mulher, ela era capacitada por Deus para fazer tudo aquilo que ela fazia. No versículo de número 16, 17 diz, cinja os lombos de força e fortalece os braços. No versículo 25 diz, a força e a dignidade são os seus vestidos. Olha que mistério. Essa força, aqui Deus me fez entender, inclusive, se Deus permitir, eu vou estar lançando um outro livro este ano, que é justamente esse tema, vestida de força. No versículo 17, fala de uma força que era natural dela. Toda mulher e todo homem tem uma força natural dele. Singe de força. Ela precisava se singir de força. e já no versículo 25, fala de uma força que vem do alto. Existem momentos que nós precisamos nos posicionar para não ficar prostrados. Existem situações que a gente mesma, tanto o homem quanto a mulher, precisa tomar atitudes para não ficar prostrados. quantas pessoas entram na depressão. Quantas pessoas estão em cima de uma cama doente, porque uma hora ou outra deram espaço para que o desânimo chegasse, para que alimentasse aquela situação emocional e ficasse enferma. O Senhor me fez entender isto. Um certo dia nós estávamos passando uma prova, quando nós chegamos aqui em São Paulo, a gente passou o primeiro ano de muita prova mesmo, o serviço que meu esposo veio para trabalhar, chegou aqui e não deu certo. E a gente começou a trabalhar, meu esposo e meus filhos de Uber para a gente se manter. Ele deixou o emprego de 15 anos lá no Mato Grosso e de repente a gente chega aqui e aí a gente fica numa situação de desempregados. E naqueles dias de prova, de dificuldade, longe de parentes, longe de todo mundo, portas fechadas, os meus filhos trabalhando de Uber, de repente o carro começa a estragar semana após semana. Foi estragando uma semana, foi estragando outra, de repente estragou o motor, 15 dias na oficina com o motor estragado, quando tirou da oficina com uma semana, meu filho com o carro parou em frente de uma padaria, de repente quando ele viu o carro desceu sozinho, atravessou uma avenida movimentadíssima, Deus guardou e o carro bateu no poste lá do outro lado. E eu já estava tão debilitada emocionalmente, só de oração, só diante do Senhor, e o meu filho chega com essa notícia. Mas um dia antes eu havia meditado neste versículo e o Senhor havia compartilhado no meu coração que existe uma força dentro de nós e que no momento da adversidade a gente tem que se colocar de pé e dizer para Deus, Deus, eu sei que eu sou limitada, mas me ajuda, Senhor. E naquele dia, na hora que o meu filho chegou com aquela notícia que havia batido o carro e anteriormente, amadas, para que vocês entendam, eu tenho um problema de saúde que no ano de 2017 me deixou três meses em cima de uma cama que é a fibromialgia e é totalmente relacionado ao emocional. E uma Simone, quando eu recebi aquela notícia, eu entrei no meu quarto e eu disse para Deus, Deus, e agora, pai, chorando em lágrimas, se eu deitar amanhã eu vou amanhecer doente porque a fibromialgia ela é assim, você deita boa e você acorda como um caminhão tivesse passado em cima de você. Não existe onde não dói no seu corpo. E como o bar que foi grande naquele dia e de vários dias, eu olhei para a minha cama e disse, Senhor, e agora, Deus, eu vou deitar e se o Senhor não tiver misericórdia amanhã eu não vou levantar porque o Senhor conhece as minhas limitações, o Senhor conhece as minhas fraquezas e eu ouvi o Senhor falando no meu ouvido naquele dia, cinge os lombos de força. Aleluia! eu ouvi o Senhor dizendo, Adriana, aperta o cinto. Aleluia! Esse versículo era usado pelos soldados ao saírem para a guerra. O soldado, ele pegava uma cinta e ele apertava e ele apertava essa cinta na sua cintura para dar estrutura ao corpo para poder sair para a peleja. E o Senhor me disse aquele dia, aperta o cinto, estrutura o seu corpo porque você está na peleja, mas a vitória é garantida. Aleluia! nesta noite o Senhor diz para você não se prostre, não fique olhando para a sua cama pensando eu não vou me levantar porque Deus é contigo. Aleluia! Vivemos uma onda de suicídios, de mulheres tirando a vida, de jovens tirando a vida, de vida perdendo o sentido porque um dia deixaram de cingir o lombo de força, um dia deixaram de acreditar, um dia deixaram de confiar em Deus, mas nós que estamos aqui, nós estamos diante do Senhor e o Senhor está aqui para vestir cada homem e cada mulher de força. Aleluia! Aleluia! O versículo 25 diz a força e a dignidade são seus vestidos. Minha irmã, Deus vai tirar esse vestido de fraqueza, esse vestido de desânimo, eu também vejo aqui ternos de força, vestidos de forças e ternos de força. Deus vai tirar essa roupa de desânimo, de luto, de choro, de pranto, e Ele vai te vestir de força e de dignidade. não é tempo de ficar parada e nem prostrada, é tempo de se erguer, é tempo de se levantar, porque muito grande é a sua caminhada. Aleluia! Aleluia! A força do Senhor será sobre esta igreja nesta noite. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, é na sua limitação mesmo que Deus vai trabalhar, é na sua limitação que Deus vai fazer. E Ele vazos de barro que Deus derrama do seu extraordinário poder. que Deus 到 car o Lis até está hum Obrigado.